Muita gente pensa, porra, Monte Cristo, você vai passar o bagulho pronto, eu prefiro decorar as escalas e eu mesmo clicar e tal. Mano, você entender o fundamento por trás do que é uma escala musical, é da hora, pesquisa aí na internet, tipo, como é a distância de uma escala menor, tipo, tom, semitom, tom, semitom. Se você quiser perder tempo com isso, ou até mesmo saber mais sobre isso, é uma curiosidade, mano. Mas não vai mudar nada, além de que, tipo, você decorar uma escala e aplicar ela no piano roll, e você usar ela pronta porque o programa te fornece ela, não vai mudar o resultado. A diferença é que você vai gastar mais tempo tentando aplicar a escala que você decorou na sua mente lá no piano roll, quando o FL Studio já meio que tem uma ferramenta dentro dele, mano, que vai te dar a escala completamente pronta. Então, tipo, a única diferença aí, mano, é que você vai gastar mais tempo colocando a mesma escala, mano, a mesma, mano, e ainda com chance de errar. Então, mano, vai reduzir muito a sua chance de errar em uma nota ou outra, e que seu som fique meio desafinado. Além disso, vai economizar muito tempo da sua produção, beleza? Vamos aqui, ó, então agora a gente vai aplicar a escala. Simplesmente clicando aqui, ó, em Helpers, significa, tipo, ajudantes. É o que vai te ajudar a compor a sua música. Então você vai vir aqui em Scale Highlighting, tá vendo? E aqui em Scale Highlighting eu deixei a escala default, ou seja, sem escala. Eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar uma delas. Lembra que eu falei Minor Natural? Essa vai ser a primeira que a gente vai testar. Beleza, você vai selecionar o tipo de escala. Mas por padrão ela vai vir, ó, a primeira nota dela vai ser por padrão Dó. Só eu vou compor ela em Dó, mas depois eu vou mudar a nota. Mas sim, ó, eu vou mudar a nota da, a primeira nota da escala, que é a Root Note, né, que eu tinha explicado pra vocês. Ou seja, a nota onde a escala começa. Essa aqui, no caso, essa é a nota Dó. Mas depois eu vou mudar a primeira nota da escala, que aí vai se tornar outro tom. Eu vou fazer uma melodia bem basicona aqui, ó. Se você tiver com o FL Studio aberto, replica essa melodia mesmo, na cara dura. Eu não sei se vocês repararam alguma coisa interessante. Eu aposto que muita gente reparou que eu só usei as notas mais claras aqui do Piano Roll. Por quê? Porque como o nome dessa função é Scale Highlighting, pra quem sabe em inglês, Highlighting significa iluminar, né? Então ele vai iluminar apenas os espaços que você selecionou da escala, né? Todas as notas mais claras aqui estão dentro da escala. Tudo que eu colocar fora, rapaziada, vai soar desafinado. Por exemplo, eu vou colocar esse Sol aqui, em vez de Sol, eu vou botar Fá sustenido. E ao invés desse Ré aqui, eu vou botar esse Dó sustenido. Vai ficar meio estranho. Tá vendo aqui no fecha? Ó, eu vou mudar só essa e essa aqui pra vocês verem. Parece que afinou. Isso. Se você não seguir a escala musical, mano, se você não seguir essas partes mais claras, que estão aqui representadas, né? Que é essa linha, essa linha, essas faixas mais claras aqui. Se você não seguir isso, mano, automaticamente o seu som vai estar desafinado. E eu vejo muita gente cometendo o mesmo erro, velho. Mesmo que eu fale aqui, bata na tecla 3 mil vezes, vocês vão cometer esse erro, mano. Eu fico com raiva, velho. Não faz isso, não. Não estraga seu beat, não, caralho. Então faz isso aqui certinho, tá ligado? Isso aqui é basicamente a nossa base aqui. Tchau, tchau, tchau.